oi 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 seja bem vindo ao canal e hoje eu vou jogar esse jogo pessoal chamado ghost que é um joguinho aí de plataforma tipo assim um joguinho não sei que estilo que é isso aqui meio estilo 2d assim né onde você é uma pessoa aí que tem que investigar fantasmas né tem que caçar fantasmas aí num local eu olhei alguns players jogando os gringos jogando aí eu achei bem interessante né eu não joguei ainda vou jogar com vocês agora então bora comigo conhecer esse jogo chamado ghost né que digamos que é um faz uma fobia 2d né vamos lá então olá use tá w para se mover ok normal use o mouse para olhar tá aqui nesse canto muito provavelmente temos um mf olha ali o mf o space barter interac a para interagir ok shift para caminhar devagar ok beleza você está aqui para encontrar fantasmas pressione para informação a respeito dos tipos diferentes que você pode encontrar não é demônio diabo no caso não interessado em nada mas você eles falam o tempo todo no rádio mexe com as lâmpadas para assustar você de repente aparecem atrás de você e eles vão tentar caçar você rápido frequentemente é ele se materializa em orbes também gol é fantasma do funil fantasma do funil são realmente fracas entidades deixando pouco poucas pistas a respeito de sua existência talvez nós não sabemos suficientes sobre eles mas a única coisa que sabemos com certeza que é você não consegue ver nada não ser órbis fantasma na casa colocado em um local aonde eles vivem os fantasmas são indiferentes a você eles congelam a área ou seja provavelmente temperatura baixa é se demonstram que é auditivamente caminhando ou seja fazem barulho ao caminhar ao redor da casa e se mostram várias vezes lâmpadas são frequentemente mal funcionados quando estão na casa espírito espírito não é realmente é algo além da morte você pode sentir um frio quando eles estiverem por perto e frequentemente falarão com você você vai escutar seus passos caminhando ao redor e provavelmente haver órbis aparecer a órbis aparecendo ao redor deles bom aí tem vários na rafe poltergeist fantasma eu não vou ler um por um né aí você depois né se você quiser baixo jogo lá compra o jogo enfim daí você dá uma lida coisa aí né tá deixa eu ver como é que eu saio daqui agora tá é e né parece bem interessante a que muda o o o aparelho tá nós temos então mf e spirit box aparentemente tá vamos ver então isso aqui é um tutorial que a gente tá passando tá acabei de descobrir mova a rodela do mouse pra mudar o aparelho tá todos os fantasmas são influenciados por eletromagnetismo campos de eletromagnetismo mf é preste atenção no fantasma que aparecer e quando o sensor ficar vermelho tá é o famoso mf o espírito box ajuda fantasma se comunicar com você eles a chover ligue para escutá-los ok depois de ganhar dinheiro você pode comprar mais itens para lhe ajudar a então nós temos um sistema de marketing aqui né use f para ligar e desligar a lanterna ok eu tô gostando de alguém cuidado fantasmas nas próximas salas pressione espaço para abrir portas opa opa ó ó a teus ossinho ele faz uma fobia aí o mf tá captando bicho a gente vai ver se ele fala e aí e aí e aí e aí aquelas pequenas coisas flutuantes são chamados de orbes por acaso é isso aqui tá é uma criança eu acho espírito é uma criança para sair pressione espaço na porta abaixo escrito sair boa caçada daí que que é isso aqui é dinheirinho tá deixa eu ver se eu entendi bem tá aqui é para caminhar tá por acaso o orbe essas coisinhas aqui tá fantasma caminhando tá esse aqui são os glow sticks né que é os bastõezinhos aqueles de luzes UV claramente é o espírito de uma criança que tá ali aquelas coisinhas flutuando são chamadas de orbe tá isso aqui resolve será tá ok vamos sair então você achou que não tinha fantasma era um fantasma do túnel localização bons tá mas como assim velho onde é que eu marco voltando para a base descanse um pouco compre um pouco selecione um trabalho ok tá aqui é minha base então tá tá eu não tenho nenhum dinheiro tá minha base é uma minha casa aqui então tá bom eu não tenho o que comprar na verdade né deixa eu ver os comandos do jogo não sabe acessar pc ou notebook tá a seleção trabalho compra ou morra o seu flat mansão versão mapas selecione os trabalhos flat daqui quanto paga mansão loja hotel restaurante singles sei lá deve ser uma discoteca talvez da anse teria Balconia, não faço a menor ideia do que é, café, fábrica, escola, estúdio, tem bastante mapas, compre ou morra, glow sticks, aquela coisa que nós vimos, 5, nós suprimos você, não morra, spray de afastamento, repila eles, sal, rádio, bomba de fumaça, café, kit de exorcismo, primeiros socorros, tá, mas por que primeiros socorros? Por acaso a gente morre? Não morre instantaneamente, então? Bom, não sei, vamos ver. Bom, eu vou pegar esse flat aqui, vamos ver, vamos começar com esse daqui, vamos começar com o fácil ali, para a gente ver como é que é, começar a mansão, tá, a missão aliás, tá, ok, então chegamos no tal do flat, vamos ligar o nosso MF, achamos um ossinho, faz uma fobia 2D, gente, ghost, ai, 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 vamos deixar ligadas as luzes, né, ah, é um vaso, eu achei que era um saco de dinheiro, no outro lá, opa, peraí, vamos deixar o forno ligado aí, senão vai pegar fogo, opa, tem um orbzinho aqui, hein, será que já está aqui a criança? Acho que para localizar eles, acho que é mais fácil deixar o spirit box ligado do que o MF, né, porque se vocês fizerem barulho, aí a gente já, e já falarem, a gente já sabe que está aqui, mais um ossinho, ó, tem ossinho por tudo, orb, cheio de orbs, aí, vários fantasmas, é isso? Tá, bom, acho que está aqui nesse local aqui, né, ah, flat, claro, pequenininho, tá, apareceu o orb, fez barulho de porta, vamos ver, Ah, aqui diz que faz orbs, frequentemente, coisas mal funcionam, não, tá, você vai escutar seus passos e orbs, Orbs, rafe, B1, let's, 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 let's freeze you up, tá, converso no spirit box, tá, poltergeist, Let's, let's never show them, let's master, let's, 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 let's... Bom, vamos por eliminações Vamos começar com fantasmas, no caso, que falam pelo Spirit Box Aqui tem Orp Não está falando Então vamos eliminar os fantasmas que falam pelo Spirit Box Nós só temos Spirit Box e MF mesmo Vou caminhar mais um pouco Ok Tá Tá, são agressivos, barulhentos e... Tá, demônio fala no Spirit Box. Opa. Deixa eu ver se vai falar. Tá muito forte o sinal aqui. Opa, falou. Pode ser demônio, então. Agora falou. Diz que demônio é agressivo. Vamos ver. Diabo, na verdade, né? Não, demônios. Os demônios são agressivos, barulhentos e estão de mau humor o tempo inteiro. Não mexa com eles se quiser viver. Você vai reconhecê-los pelas sombras, locais frios, Spirit Box, passos e natureza agressiva. Não está interessado em nada, o diabo não está interessado em nada, não. Você, frequentemente, se materializam como orbs também. Eles vão tentar caçar você. O diabo caça. Fantasma do Funil. Não tem muitas existências. Talvez nós não sabemos muito sobre eles. Mas um jeito de saber é que tem orbs. Tá, aqui não fala nada de Spirit Box. E ali fez um sussurro no Spirit Box. Então, fantasma funil não é. E eu acho que diabo e demônio também não é. Fantasma na casa. Ficam no local onde viveram. São indiferentes a você. Eles vão congelar o ambiente. Se mostraram bastante. Eles vão se mostrar bastante. Mexem nas lâmpadas. Aqui fui eu que liguei. Fala com você no rádio e fica atrás de você, você escuta passos, o MF vai chegar no vermelho, poltergeist mexe nas coisas, MF vermelho, lâmpadas mal funcionados, passos, fantasma tá tímido o Phantom, se confundem com Shadow People, eles colocam MF no vermelho também, brincam com as lâmpadas, mas normalmente ficam resguardados, fantasma muito tímido, ligam todas as lâmpadas, às vezes brinca com sua lanterna, tá, não sei qual é que é meu, eu diria que é um Ghost House, eu acho, ó, deixa eu ver, Ghost House tem, não, mas Ghost House tem que estar a temperatura baixa, né, lâmpadas mal funcionados, escuta eles caminhando, não fala nada de Spirit Box, tá, eu quero ver os de Spirit Box, Devil, Demon, deixa eu ver o que mais, esse aqui não fala nada de Spirit Box, Espirito, você vai escutar, Espirito, escuta os passos, Wraith, Poltergeist, vamos ver Poltergeist, vamos ver Poltergeist, MF, tá indo no, 3, 4 o máximo que foi, Cheio de Orbe aí, ó, o jogo é dificilzinho gente, não é tão barbada não, não é tão de barbada assim não, Pois é, MF tá bem fraco, cara, não, não tá dando vermelho no MF, deixa eu ver, Let you know, there is a watch of Spirit Box, mensagens, MF vermelho, não, Poltergeist não, deixa eu ver, eu devo, É, frequentemente eles se materializam, como Orbs também, mexem com as lâmpadas, assustam você no rádio, Mexe com as lâmpadas, demônio, é, reconheço, sombra, locais frios, Spirit Box, Shadow People, Ou, pode ser Shadow People também, deixa eu ver, ligam todas as luzes, lights, opa, caramba cara, é tudo muito parecido, As descrições aqui são muito parecidas, As descrições aqui são muito parecidas, Deixa eu ver, Phantom, mexe com as lâmpadas, é que o problema é que a maioria nem mexeu com lâmpadas aqui, Mas você não, Não sei cara, pode ser um espírito então, de repente, Ah, aqui dá, ah, isso aqui já ajuda, ó, Spirit Box, materializou, Ó, Orbis, e aqui diz que fantasma pode ser, por enquanto não pode ser nada, Ah, aqui ó, aqui ajuda, claro, porque senão, locais, MF, deixa eu só mudar aqui só para ver se ele vai, Tá, mas não muda nada lá embaixo? Tá, falando Spirit Box, e Orbs, ah, Funnel Ghost, Tá, não chegou no vermelho, né, só temos Orbs, Funnel Ghost então, vamos de Funnel Ghost, vamos ver se a gente vai acertar, Não, mas pera aí, só um pouquinho, não, mas falou no MF e teve Orbs, Tá, esse sussurro será que é considerado fala? Será que eu considero esses sussurros fala no Spirit Box? Ó, foi até 4 só, eu vou deixar só no Orbs, vamos ver, Funnel Ghost, vamos de Funnel Ghost, vamos ver se a gente vai acertar, Porque eu botei Spirit Box, ele diz como não fantasma, então, vamos ver, Ó, acertamos, você achou que era um fantasma do túnel e era um fantasma do túnel, Localização, bônus 20, bônus de fantasma 79, bônus de adivinhação 50, você ganhou 149, aperta espaço para voltar, Legal galera, olha aí ó, que bom, acertamos, então agora nós vamos comprar alguma coisa, vamos ver, O que que a gente pode comprar? Spray Away, isso aqui é para repelir eles, usa muito contra o Wraith, pelo que eu li ali, Sal, odiado pela maioria dos fantasmas, Rádio, faça com que eles falem com você, olha o preço do rádio, meia meia meia, Bomba de Fumaça, Mostra os Fantasmas, Café, Diminua o Terror, Kit de Exorcismo, Primeiro Socorro, Vamos comprar um Glow Stick então, e um Salzinho, tá, beleza, vamos procurar um trabalho então, Flat, Mansão grande, Aqui é o tamanho né, não, vamos num pequenininho, para a gente ir aprendendo aí, a Balconia, vamos nesse aqui, Vamos na Balconia, tá, o que que nós temos aqui? Status, vamos ver, dois trabalhos, tempo de, aham, tá, dinheiro ganho, 149, a próxima recompensa, 6001, Como assim? Vou ganhar 6 mil? Próxima recompensa? Não entendi, tá, o que que é Balconia? É um Shopping? Nossa, que lugar doido esse aqui, Balconia, velho, Ó, opa, 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 5, 5, 5, 5, ó, tá, peraí, 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 MF5, Apagou minha lanterna, MF5, Batendo tudo, peraí, 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 vamos lá, MF5, mal funcionamento de lâmpada, É... É... Puro Ayrin, Ah, peraí, O que que é isso aqui? Ê, o fantástico foi no banheiro? Tá, como é que, como é que usa essa porra aqui? Ah, aqui assim... Ah, esse aqui é o sal, tá, beleza, vamos botar uns... Como é que, como é que usa o sal? Tá, deixa eu ver... Balconia, parece um... Ih, cheio de osso, ó... Tá, ele tá ali, naquela... Naquela salinha ali, pelo que eu acho, né? Nossa, esse aqui é grande? Esse lugar aqui, Balconia... Tipo uma recepção, sei lá... Tá, agressivo, materializou, sons... Audíveis, sons audíveis também, sim, fez sons audíveis... Vamos ver se ele fala, no Spirit Box... Ali, 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 ali! Mexeu a porcaria! Tá, aqui é para sair... Aqui é para sair... Que massa, velho! Tá, não estou ouvindo Spirit Box... Aqui tem um quartinho... Cara, eu estou adorando o jogo, velho! Tá, ele tá na cozinha mais aqui, eu acho, né? Parado, eu acho que é por aqui... Se é que a cozinha... Ah, não, é um banheiro... Ah, isso aqui é um banheiro, não é cozinha, não... Achei que era uma cozinha... Tá, tá no corredor então agora... Deixa eu ver aqui se está aqui embaixo... Deixa eu ver aqui se está aqui embaixo... Eu só acho que esse tinha que melhorar, sim, tipo... Claro, é um joguinho indie, lançar agora... A gente não pode exigir muito também... Mas, tipo, tinha que dar para escolher personagem, customizar e... Aumentar a gama de utensílios... Nossa, mais um joguinho que tem muito potencial... Muito potencial... Estou curtindo para caramba... Pouco aqui que eu joguei... Opa! Que eu não liguei essa lâmpada aqui... Aí, ó... É, mexeu com... Agressivo... Lâmpada... Manipulação... Não negócio... Mas não esque Lyndon... Ah... Eu me escuto aqui... Mas... Tipo aqui... Em... Em... MF4... Em... Tá, puro wiring Tá, Orbis não tem, manipulação de lâmpada sim Spirit Box não, no princípio não fala Spirit Box, o fantasma tá com uma dor de barriga desgraçada, eu acho que tá indo no banheiro direto Ó, tá por aqui Será que dá pra nós abrir aqui? Sombra, 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 sombra Sombra, sombra, ali eu vi sombra Fechado, Phantom, ah, já descobrimos o bendito então Phantom, ui, tranquei junto com o fantasma Phantom, vamos de Phantom então Acho que deve ser Phantom, vamo lá Você adivinhou que era um, achava que era um Phantom e era um Phantom, beleza, ganhei várias Ganhei 169, 20 mais 50, 239 ganhei Oh, beleza Comprar, tá Spray, sal Vou comprar uns 5 salzinhos Bomba de fumaça Comprar uma Café, kit de exorcismo Comprar uns glow sticks aqui também Comprar um spray também Beleza, vamo pegar um Vamo fazer os esmaltes, vamo fazer o café agora Vamo ver o que a gente acha de café Tá Estamos numa cafeteria Agora Olha, achei que tinha o ossinho aqui Até agora acertei todos, né Vamo ver Isso é experiência fasmofóbica Opa É Fantasma, tá com dor de barriga aqui também Fechou a porta Olha, mexeu no troço ali Bomba de fumaça, vamo ver Tá E aí Ah, mostra os passos do fantasma Spray Ligou a luz Manipulador de lâmpadas Velhas, velhas baterias Ah, ele também pode dizer que não é fantasma nenhum 5 Como que não é fantasma nenhum, cara Tá Não tem porta aqui, agressivo Spirit Box Locais frios Tá E aí Como é que eu sei quando ele pisou no sal Ou será que não pisa no sal aqui Vamos olhar o resto da cafeteria Me... Me parece Que ele tá ligando ou desligando alguma coisa Que eu não sei o que Dá pra ligar a luz aqui em algum lugar? Não, não tem luz aqui Tudo no escuro assim mesmo Tudo no escuro assim mesmo Cara, ele não quer falar Cara, ele não quer falar Spirit Box Eu acho que não tem Ah, ligou a luz Até agora eu só tenho Eu tenho que comprar mais uns aparelhos aí Juntar uma grana e comprar um kit Não sei o que ali Comprar um rádio também Pra eles conversarem Tipo a luz que dá pra ligar só de abajures assim, será? Tá, mas o bicho tá aqui Eu não posso sair daqui Ah, tá aqui Ó, sombra, sombra, sombra Sombra Phantom de novo? Será? Phantom de novo? Bom, ok Vamos de Phantom então Tá Pra ir embora onde é que é Aqui Acho que é aqui Vão de Phantom Você achou que era um Phantom E era um Phantom de novo Aí, ó Ganhei mais 239 Beleza, galera Ó, já tem 512 ali, ó Beleza Galera, então tá Eu só quis jogar um pouquinho isso aqui com vocês aí Só pra gente ver o joguinho Muito dez esse joguinho Chamado Ghosts, tá? Então... Continua acompanhando aí o canal aí Que eu vou trazer mais Vídeos a respeito do Ghost aí Pra gente caçar em outros locais aí também Né? Continua acompanhando aí Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Eu vou ficar constantemente caçando nos locais aqui Pra ver se Repete os fantasmas Ou se os fantasmas são diferentes E pra gente ver também Se a gente pega algum outro tipo de fantasmas Tá bom? Então, não esquece Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Deixa o likezão aí Compartilha esse conteúdo com os amigos Deixa nos comentários o que você achou E caso você não conhece o canal Faz uma maratona aí Pelas playlists do canal Que eu tenho certeza aí Com certeza que você vai gostar Tá bom? Então é isso Um abraço e até o próximo